E aí, o que vocês estão fazendo de bom nessas horas no BR, hein, velho? Mano, 5 horas, né? Muito tempo de fuso horário, velho. Eu achei que ia ser menor, tipo assim, convivendo com pessoas e falando com pessoas do Brasil. Eu achava, ah, 5 horinhas, pô, tá tranquilo, mas porra, 5 horinhas é muito, velho. 5 horas é muito, 5 da manhã aqui, meia-noite no Brasil, pô. O que acontece com essas contas da Ratchet depois que você volta pro BR? Normalmente, eles botam essa conta, eles perguntam até que dia você vai ficar. Que dia você quer que ative a conta, até que dia. Aí quando você... você bota ela lá, um mês. Depois a conta desativa automaticamente, já. Os caras tá chato pra mim. Bote, ele é mais chata pra jogar contas, quando você tá de galho, é Hakan e Zaya, velho. O cara, o cara foi top level 2. Eu acho que ele não tem porque eu não significa que ele não se importe, mas não quer dizer que ele não seja. Não importa o preço e a acima. Pele. Corra por comprar em Walapur. Eu sou Morda Ai trollei Ah Ah Meu bot tomou isso ainda velho Ah Meu bot é muito bom faz 3v2 Foda-se tudo calculado Olha lá Ah pelo amor de deus Ah Caraca roubada Mano que Zed fez vei Que que Zed fez? Meu deus Zed Cometeu Cometeu O Mord quase matou todo mundo cara E perdeu o Drake ainda O Mord quase matou todo mundo cara O cara não para mano 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 Negórias É O cara não para mano O cara que o cara não para grande Não para o cara não para o cara não para o cara é Ah, eu morri, 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 morri Tem uma Kindred aqui Não consigo pegar a hand, véi Seis head sai de brincadeira Seis head tá de brincadeira, véi Meu amigo Vim pra Europa, mas parece que tô no Brasil agora O da manhã também queria demais É, na Coreia era bom de madrugada, véi Só que tinha mais troll É, na Coreia era bom de madrugada, véi É, na Coreia era bom de madrugada, véi Caralho, o suraca roubado, véi Só no que eu queria jogar da China, véi Aquele super server que falam Ver se é bom mesmo Oh Oh Tá fazendo é good também, véi Parabli Eu fui muito ousado, né Fui muito ousadinha aqui agora Fica CP, tá de boa Caralho, a feliz não morre, véi Por nada. Protect the Aferius. Mais 32! Que que é isso? Caralho, chat. 32. Como que isso é possível? Graças, amigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho